Em um cabelo ondulado, as pessoas às vezes ficam com um pouco de dificuldade. O grande segredo dele é como tu vais pegar a mecha. Observa como o cabelo, ele tende a ficar muito mais bagunçado. Então a gente vai pentear, forçando para que ele fique o mais liso possível. Não tem nenhum produto aqui, tá? É só água. A gente vai pentear, tenta deixar bem liso. E quando for pegar uma mecha, essa mecha tem que ser extremamente limpa. Então pega com bastante firmeza, penteia e traz ela. Ainda assim, olha só, ela vai ficar curvada. Mas a gente tem que dar um jeito. Procura a mecha, vai, te ajeita e tem que cortar tudo. Só larga a mecha quando tudo estiver cortado e quando tiver uma linha reta aqui. É igual cortar cabelo liso. A dificuldade é porque pegar o cabelo é um pouco mais complicado. Então a gente vem, pega, organiza, puxa, vem e corta, certo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti